Olá meus amores, o chá de hoje, além de secar o leite, ele acaba com inchaços, caroços, dores no peito e também faz secar a barriga, emagrece, é um calmante natural, combate insônia, ansiedade e estresse, é diurético, combate cálculos renais e tosses e também é indicado para quem está na menopausa. Estou falando hoje de sálvia, é um chá simples, fácil de achar, você encontra em qualquer loja de produtos naturais e também se você tem a sálvia em casa, a sálvia é assim, você pode fazer com ela verde, você vai precisar de 600 ml de água para fazer com ela desidratada, agora se for com ela verde, você tem que colocar 1 litro de água, porque se a erva estiver verde, você vai deixar ferver uns 15 minutos, um fogo forte uns 15 minutos, então vai secar, não vai ser mais 1 litro de água, não vai ser que você vai ter 700 ml de água, que você vai usar duas vezes ao dia, agora se for desidratada como a minha, 600 ml de água, não precisa ser 1 litro, tá bom? Então vamos colocar 600 ml de água para ferver para fazer a desidratada, mais ou menos isso, 600 a 700 ml de água, não tem problema não, tá bom? Você vai dividir em duas vezes, agora é só deixar ferver a água. A água já está fervendo, você vai usar da desidratada 5 gramas ou uma colher de sopa cheia, porque ela é muito levinha, então uma colher de sopa cheia vai dar 5 gramas, eu já medi e já pesei, tá bom? Então ou você coloca 5 gramas ou coloca uma colher de sopa da erva sálvia, tá? Ela é bem leve. Misture um pouco. Deixa 30 segundos e desliga o fogo do seu fogão, abafe e deixe esfriar. Agora se tiver verde, você vai colocar a ferver juntos, tá? Na hora que a água estiver fervendo, coloca a ferver e deixa a ferver ali 15 minutos. Se for verde, tá bom? Desidratada é como eu falei agora. Daqui a pouquinho eu volto. Está morninho o chá, agora é só você coar. Divida essa medida de chá por duas vezes. Você vai tomar uma dose antes do almoço e uma dose antes do jantar, todos os dias. Assim que secar o leite, você pode parar de tomar o chá. Agora se você quer tomar para os outros benefícios, então pode continuar tomando do mesmo jeito. Duas vezes ao dia, antes do almoço e antes do jantar, ok? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por assistir o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.